Esse mundo minha gente, todos tem uma paixão Vamos cortar de carro novo, o carro é melhor de caminhão O meu sistema é pronto, já gosto do buruxo, pro barra da mistura Vou fazer uma viagem, conhecer o barretão Vou no lombo de um burro, vou na área do que via Na garupa, capoteira, na camiseira, um pacão Vou passar o pente fino, com a orelha que linda, como anda a tradição Nós chegamos sem valento, a cidade até parou Descendo pela avenida, encontramos o locutor Quem pegou o microfone, a turma apresentou É, os cowboy de medeiro, cem por cento no lateiro A menina se anegorou Nós saímos da arena, um velhinho nos parou Tirou o chapéu da cabeça e chorando perguntou De onde você viveu e de onde você chegou Eu também fui mulateiro Mas meu tempo já passou Amo toda namorada, uma voz a discutou Vinha um menino correndo e a cor de cima parou Virou fivela de praça, tudo você nos entregou Agora se você gostou do vídeo, deixe seu like aí Se inscreve no canal Valeu, tamo junto, até a próxima Tchau Tchau